Cê é baile funk de favelas, donzela vira safada Quer bater o popo, quer bater o popo, quer bater o popo Mas que o grave batia a placa Eu também é uma nova e encontrei lá no baile funk Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô é esse? Que popô gigante Cê é baile funk de favelas, donzela vira safada Quer bater o popô, mas que o grave batia a placa Quer bater o popô, mas que o grave batia a placa Taca a bundinha, 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 bundinha Pra trás chacoalha, taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha pra trás chacoalha, taca a chacoalha Eu vou, eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela Se é baile funk de favela, as donzela vira safada Quer bater o popô, quer bater o popô, quer bater o popô Mas que o grave batia a placa Se é baile funk de favela, as donzela vira safada Quer bater o popô, mas que o grave batia a placa Quer bater o popô, mas que o grave batia a placa Taca a bundinha, 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 bundinha Pra trás chacoalha, taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha, taca a sacoalha Eu vou, eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela Pro bico da favela Eu vou, eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Eduardo!